Hum, marido flaga esposa pastora com bispo em motel e quebra tudo. A pastora e o vagabundo aqui, ó. Você acabou com a minha vida, bicho. Você destruiu minha família, cara. Que que é isso, cara? Por que que você fez isso? Por que que você fez isso, cara? Eu pedi pra você, rapaz. Ali, ela ali, ó. Olha o carro aqui, ó. Você me carinha desse jeito? Meu Deus do céu. Por que que vocês fizeram isso, cara? Isso aqui vai rodar Campo Grande inteiro? Todo mundo vai ficar sabendo? Você, pastor do satanás, bispo. Tira a mão de mim! Tira a mão de mim, você tá lá! Por favor. Tira a mão de mim, cara. Tira a mão de mim, eu tô te avisando. Vou falar com você. Peraí. Tira a mão de mim, cara.